Exprobação, objurgação, increpação, sinônimos rebuscados de uma palavra que conhecemos bem, censura. E foi exatamente isso que aconteceu com uma amostra de cartuns que foi censurada pela presidenta da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Mônica Leal, do PP, para que considerou a exposição ofensiva à imagem de Jair Bolsonaro. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Um dia depois de inaugurada, a exposição Independência em Risco foi retirada da entrada do plenário da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A autoria da censura foi da presidenta da Câmara, a vereadora Mônica Leal, do PP. Para justificar a censura, ela argumentou que a amostra tinha imagens de conteúdo ofensivo e desrespeitoso a Jair Bolsonaro. Nada disso convenceu o vereador Marcelo Esgarboça, do Partido dos Trabalhadores, promotor do evento. O que mais surpreende é a fala da presidenta Mônica, de uma certa forma naturalizando o seu poder, que ela não tem, de censurar aquilo que as outras pessoas podem julgar se é ofensivo ou não. A presidenta da casa tem dito na imprensa, nas entrevistas, de que ela foi enganada por mim ao fazer o pedido da exposição porque nós não teríamos colocado todos os desenhos no pedido, na formalização do pedido. Portanto, ela se coloca como uma censura. Ela queria ter visto tudo, todos os trabalhos, para poder autorizar ou não. Em ato de repúdio, os artistas realizaram manifestação na frente da Câmara de Vereadores, onde expuseram os desenhos com a tarja censurado. Num primeiro momento, nós estamos aqui fora, trouxemos a exposição para fora e ela está, vocês podem ver que ela está censurada, existem caracteres censurados, que isso é um ato de repúdio, uma arbitrariedade, uma falta de entendimento e respeito à liberdade de imprensa e liberdade de opinião. É um espaço público. A Casa Legislativa, na verdade, não é uma casa da presidente da Câmara de Vereadores, não é uma extensão da casa dela. É um espaço que deveria assegurar esse combate intelectual de ideias, para promover a própria evolução das ideias. Então, quando se pratica a censura dentro dessa Casa Legislativa, que tem esse fim, é assustador. Então, a nossa medida judicial visa justamente isso, assegurar essa liberdade para que a exposição volte à casa e seja exposta em um lugar que é um espaço público. Parece ser o de família a vocação para a censura da presidenta da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Mônica Leal, do PP. Ela é filha do coronel do Exército, Pedro Américo Leal, um dos chefes no Rio Grande do Sul do golpe militar de 1964. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.